E aí moçada, vamos lá, vamos dar continuidade aqui a terceira parte Porque a segunda missão foi muito simples, era só pegar ali uns carrinhos ali e destruir pra ganhar poderes Então eu consegui aqui 3 poderes Eu tô atrás de um drone aqui Se eu visualizá-lo, vou tentar derrubá-lo Derrubbei e parece que coisa aqui é meio GTA né, você faz um barulho um pouquinho maior E aí as pessoas já começam a ficar alarmadas Deixa eu ver aqui, tem um símbolo novo, eu acho que vai rolar uma pichação aqui Ah moleque Rainha do mal, dupe na cartola Vamos fazer a rainha do mal, isso, controle de lado Bonitamente, vamos expressar a nossa arte O cara é um delinquente né, tá vendo que o jogo foi inspirado em X-Men Foi inspirado também em GTA Isso, vamos, vamos, umas pichações um pouquinho complexa né Não comprou na nave Sei lá, porque pelo visto a polícia vai aparecer já já Será que eu vou ganhar pontos, vou ficar pintando paredes os outros? Um homem, um plano e uma lata de espelho Um homem, um plano e uma lata de espelho Cadê o Alta? Esse que o Alta estava aqui. Também. Jovem. Estou procurando uma situação aqui, não acho. Estou ouvindo pessoas gritando. Cheguei. O agente Dupes está infiltrado na multidão. Use a foto para achar o interior do Otávio. Ok. Deixa eu ver quem que é o artista aqui. Achar, achar, achar. Cadê o cara, hein? Esse aqui vai estar com a mesma roupa? Provável que sim, né? Estou vendo um malandro aqui. Será que ele está ali embaixo? Cadê a multidão? Primeiro passo é achar a multidão. Não. Pega umas missões. Umas furadas. Só vai servir para alongar o jogo. Não. Naquela, ali assim, mano... Umas furadas Obrigado. Na muitaura. Umas furadas. Umas furadas. Fecha. L teaspoon. Umas furadas. Tem��qui, apreciado. Umasuring. O que é isso? Não tô achando o que é rapaz, sou pouca merda não Não achei o agente não, o cara fugiu Convém procurar novamente? Vamo lá, pra ver o que acontece Eu acho que esse cara era o meu cabeleireiro O que era o seu cabeleireiro que é rapaz, tá doidão Tá maluco? Desrespeito muito Cadê o cara? Eu tô vendo o cara O agente secreto fugiu, boa Mó de novo Missão de agente secreto Termina os inimigos na área antes de começar essa missão Ah, que droga, tem inimigo na área Cadê as crianças? Eu vou lá pro objetivo Exato E esses vão rolar Cadê, cadê, cadê Mais uma pichação aqui O cara é artista Vai menininho, picha, 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 picha Mais um Isso é arte Maravilha Tornem o mundo um lugar um pouco melhor Exatamente Um grande desafio Ok, Red, eu tô aqui e você tava certo O obelisco tá cercado com todo tipo de porcaria elétrica E uma coisa que parece um péssimo revestimento de alumínio Você vai ter que subir até o topo do obelisco O dia tá lindo pra subir até o topo Ei, não, 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 não seja louco Qual era? Não é loucura ser incrível Vai O cara deu um não ali Ok Ok Tá jovem Fez um ataque rápido de fumaça Em saídas de ar Para se lançar no ar Aham Eu não sei, né Tô entendendo essa parada Use o ataque rápido de fumaça em saídas de ar para se lançar ao... tá É só isso que tinha que ser feito Qual seria a explicação pro fato de eu conseguir sugar o poder de alguns condutores Como, por exemplo, o Hank Mas não conseguir sugar o poder de outros Como, aham Um desses soldados do DUP Ah, meu Deus Você tinha tentado antes? Ei, eu não quero ouvir um eu te avisei, Red Eu vou agarrar, hein O que eu quero é... uma resposta Isso, moleque, vai lá E agora, hein Nada consta aqui, nada consta ali Bem fodido pra eu subir isso ali O pouco o cara é Spider-Man Spider-Man Pô Olha a imagem A imagem é muito bonita, velho Você não tem ideia Pô, subi a toa Tô caindo Tinha que dar pra Pensei que os DUPs tinham trancado essas coisas O que agora, Jor? Agora que são elas Bom, acredito que teoricamente e hipoteticamente é possível que você só consiga sugar poderes de condutores que os tem naturalmente Um condutor primário como o Hank espera o Augustine Os caras do DUP receberam seus poderes mais fracos da Augustine então talvez eles não consigam repassar eles nem pra você Isso quer dizer que temos que continuar Entendi perfeitamente Não exagera E na próxima vez não mente pra mim, ok? Confia mais um pouco no seu irmão, pode ser? Cai tudo, velho Porra Esse é o problema Do... Infamous Que as vezes você tem Movimentos extremamente difíceis assim a serem feitos E você faz na maior facilidade Alguns movimentos besta Você já tem uma certa dificuldade, cara Olha a cidade Olha a paisagem ao fundo Ah, eu que é que estou assistindo em 1080ps Agora o pessoal vai assistir em 720p Mas que também vai dar pra ter uma noção boa Ah, aliás, a Betty te mandou um oi Quê? Quando você falou com ela? Hã... Antes? Com o telefone E você só me diz isso agora? Tava meio ocupado Caramba, velho Porra O filho da puta Que cria essas coisas aqui Não deve ter a mãe não, né? Porra, olha só Subir pra caralho E existe a possibilidade enorme De eu cair Aqui vai ter que rolar Um macetinho pra voar, porque senão a coisa fica feia. Cai não, porra, cai não. O interior dessa coisa é ainda mais feio. Tô ansioso pra desativar isso aqui. Alguém tá ligando. Desculpa, Betty, mas... Não é mesmo. Não é mesmo. Na verdade, agora eu... Eu tô escalando o lado de fora do obelisco espacial. Bem, se você não quer falar comigo, diga logo. Vou ter que te ligar de volta, Betty. Acho que eu tô rodando. Ah, ok. Não é uma boa hora pra saltar. Aí, moleque. Que colírio para os olhos. Agora melhorou. Tô na plataforma de observação. Não, não baixe sua guarda. Já apareceu um bitelo aqui, né? No declarador. Vai tomar nisso nas ideias. Engole isso. Ah, bem, para o alto e avante Que denizinho do cara, viu? Mexando, rolando Certo, hora de arrancar o olho do velhismo Vai da minha Isso aqui deve ser o que controla tudo Que diabo? Puta, que nunca vi você antes Brad, eles têm um pequeno exército aqui Bom, significa que você está no lugar certo Ou que eles não gostam que os outros brincem com essas coisas Fogo, Nelson Você está vendo algum jeito de acabar com as comunicações? É, é, tem essa âncora Parece que está segurando as antenas no lugar Nem adiante Então, sabe? Ok, então O que é isso? Não morre não, não morre não, não morre não! Correu, puta que pariu! É muito homem rapaz! Visualização positiva, Linehack! Estamos visualizando algo! Isso foi incrível! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que f Plato 권? Vamos lá! Vi! Porra! Morri de novo, cara! Seu maco! Atenção! Apareceram! O que você pude? Ah, isso! Ficou bem melhor! Ah, tudo bem! Só leve! Vamos! Vamos! Atenção do polivisão! Boca a luz! Isso! O que é isso? 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 Explosão, requer nível de carma, bomba de enxufre, tiro de fumaça, porcaria isso. Qual é o que é isso? Explosão, explosão, explosão de cinza? Explosão, explosão de cinza? Ah, isso vai ser épico! Vou lembrar de ficar longe dessas coisas Vou ganhar mais um poder Não ir pra cacete nessa fase, porque é difícil Fala pro tio o que a gente tem que fazer, vai Agora nós vai Sutileza é pra babacas Isso foi demais Espero que o Red tenha uma boa vista disso Âncoras liberadas Alô, Distrito Central de Ciências Não escuto, está me ouvindo? Nenhuma resposta, senhor E aí? Nada fora da nossa área imediata É um especial que o cara tem, né? É, Red, vamos achar os condutores primários e pegar mais poderes As ruas são nossas! Fica frio Algumas ruas, aqui por perto, certo? O DUP ainda controla os outros 98% Mas a gente expulsou eles do obelisco espacial, cara! Destruiu o centro de comunicações, certo? Eles podem ser surdos, mas não idiotas Expulsar o DUP de Seattle vai levar tempo E acabamos de chegar É como dizem Uma jornada de mil quilômetros começa com um emblema incrível Quem falou isso? É, as pessoas chinesas É isso aí, pessoal Concluímos aí mais uma parte do jogo Eu acho que eu tenho que fazer uma escolha Eu vou pegar o burro É o burro, eu acho que é legal Vamos fazer uma pichação do burro Vamos chamar o pessoal todo de burro Ei, Red Consegue ver daí? Você tá brincando? O pessoal de Portland consegue Quero que os DUPs saibam que eu tô aqui, cara Quem é aquele? Não é um dos três que fugiram? É, tô Fica espiato que o menino tá chegando Então, pessoal Missão concluída O grande desafio E assim encerra aqui a nossa terceira parte Do jogo Ok? Até a próxima aí Valeu pela audiência Um abraço Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau